Lívia Sena recebeu nossa reportagem em sua residência no bairro Refinaria. Aos 48 anos, esta foi a segunda vez que Lívia Sena contraiu a doença. E como o agravamento foi rápido, menos de uma semana após testar positivo, já estava internada, tendo que passar por ventilação mecânica para continuar viva. Eu me contaminei em casa mesmo, o meu esposo foi contaminado no trabalho dele. E como em casa a gente acaba diminuindo os cuidados por conta de estar em residência, aí eu também me contaminei com ele. Não foi na unidade do hospital e eu fiquei gripada, ele chegou gripado e eu também peguei uma gripe. E dessa gripe eu não levei a sério, eu achei que era uma gripe comum. A diretora conta que ficou bastante abalada e precisava de ajuda para tudo o que tinha que fazer. Eu fiquei de uma forma que eu não conseguia ficar de pé sozinha, eu precisava de ajuda de alguém para ir no banheiro, para ir para fazer qualquer movimento. Eu ficava o tempo inteiro deitado e assim, muito medo, na verdade com muito medo. Dentre as sequelas que ficaram, dor de cabeça é uma delas. Ela pede para que as pessoas se cuidem. Eu gostaria muito de pedir a todos, todo no público em geral, jovens, adultos, idosos, até crianças também, que se cuidem, que evitem aglomerações. Eu não peguei no meu trabalho, que eu trabalho em uma unidade que é uma unidade de referência para a Covid. Mas lá a gente está sempre equipada, paramentada, o risco diminui. Eu peguei na minha residência, meu esposo pegou no trabalho e assim a gente está sempre exposto, a gente não sabe de onde é que esse vírus vem.